Fim de semana chegou, ela já não ligou, foi querendo me vir Eu falei com amor, mas tá de brotar ele, pra não poder fudir É longe pra caralho a casa dela, o que ela adora em área nobre na favela É maior pro rir, começa a cherecar, mas vale oito a pena, ela fode a bença Mas vale oito a pena, ela fode a bença A chuca de área nobre, só que aos cria de favela, nós que fode, fode forte a chereca dela A chuca de área nobre, só que aos cria de favela, nós que fode, fode, fode a chereca dela A chuca de área nobre, só que aos cria de favela, nós que fode, fode, fode a chereca dela A chuca de área nobre, só que aos cria de favela, nós que fode, fode forte a chereca dela Ai me fode, ai me fode, ai me fode, vai Vim de semana, chegou, e ela já me ligou Foi querendo me vir Eu falei com o amor, mas tá de brotar Pra não poder fodir É longe pra caralho a casa dela O que ela adora em área nobre ou na favela É maior do rir, só começa a chegar Mas vale oito a pena, ela fode a peça Mas vale oito a pena, ela fode a peça A chuca de área nobre, só que aos cria de favela Nós que fode, fode forte, a xereca dela A chuca de área nobre, só que aos cria de favela Nós que fode, fode, fode a xereca dela A chuca de área nobre, só que aos cria de favela Nós que fode, fode, fode a xereca dela A chuca de área nobre, só que aos cria de favela Nós que fode, fode forte, a xereca dela Ai me fode, vai Ai me fode, vai A chuca de área nobre, só que aos cria de favela